Tá dando pra ouvir a bateção que tá aqui? Estão reformando o apartamento de cima. Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz usando um filme que eu ganhei aqui de um inscrito do canal, Otacílio Amaral. Obrigado de coração. Um filme da Lomo 120, Lomo Chrome Purple. Antes de começar a falar desse filme, falar sobre o vídeo de hoje, eu queria pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram. É lá pelo Instagram onde eu aviso sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Porque essas notificações do YouTube, apesar de a gente falar, clica no sininho, se inscreve, não sei o quê, parece que não dá muito certo. Então, vou pedir pra vocês seguirem o Câmera Velha no Instagram. É lá onde eu aviso dos vídeos, é lá onde eu posto muita coisa sobre fotografia analógica. É lá onde eu posto as fotos de vocês, da galera que manda aqui pro nosso Instagram. A gente tá sempre ajudando a divulgar o trabalho de vocês. Outro recado que eu queria dar, como vocês sabem, a gente tem aí pra vender o filme Agfa, Cine Rex, aquele filme preto e branco. Enfim, já falei dele um monte aqui, tem vídeo dele no canal. Sem sombra de dúvidas, o filme preto e branco que eu mais usei na vida e o que eu mais gosto. Desde quando eu comecei a comercializar esse filme, em relação ao frete, eu sempre coloco um valor fixo pra qualquer lugar do Brasil. Isso porque na agência dos Correios onde eu envio, eu consigo enviar ele como carta registrada. Então, ele tem um valorzinho um pouco mais barato. Porém, essa agência dos Correios onde eu consigo enviar dessa forma, ela tá sendo fechada. Pode ser que eu consiga fazer isso em outras agências, mas eu não tenho certeza. Essa questão de mandar filmes por carta registrada é muito de agência pra agência. Apesar de no Estatuto dos Correios estar sendo informado que qualquer tipo de mídia, seja ela um CD, um pendrive ou um filme, fotos, pode ser enviado como carta registrada e isso tem um preço um pouco mais reduzido. Por isso que a gente consegue enviar esse filme com frete tão barato assim. Como essa agência vai fechar, então, provavelmente, não sei se outras agências que eu for conseguir enviar vão aceitar enviar isso daqui por carta registrada. Então, talvez eu tenha que enviar por via PAC. E o PAC fica muito mais caro, né? Por exemplo, daqui de Londrina pra São Paulo, fica próximo aos 40 reais. Quanto mais longe, mais caro ainda, né? Então, às vezes, um pacotinho muito pequeno pode ficar quase 90, 80 reais, dependendo do lugar do Brasil. E o que eu quero dizer com isso? Então, aproveitem, porque até o final de junho eu ainda consigo mandar nesse frete mais em conta. Depois disso, o frete vai ficar mais caro. O valor do filme eu vou estar mantendo, não tem problema nenhum. Quem tiver interesse em comprar esse filme antes que suba o valor do frete, manda direct pra mim lá no Instagram. Queria comentar também nesse vídeo que o Câmera Velha essa semana está fazendo três anos de existência aqui no YouTube. Parabéns pro Câmera Velha. Parabéns pra você. Muito obrigado a você que gosta do nosso conteúdo, que compartilha, que curte, que deixa aqui os comentários. Quero falar aqui que apesar de tudo, de todas as dificuldades de fazer vídeo pro canal, pra vocês terem uma ideia, eu só lembrei que era aniversário do Câmera Velha essa semana, porque veio uma notificação no Facebook, enfim. Falei, pô, é verdade, tá com três anos aí. Nem tava lembrando disso, não deu tempo de preparar nada especial. Mas eu queria falar aqui então que apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, de toda essa correria que é minha vida, eu tenho muito conteúdo ainda pra mostrar aqui no canal, review de câmera pra fazer, filmes pra usar, um monte de coisa, tem, olha, assunto pra gente comentar aqui por mais três, dez, um monte de tempo aí. Então, obrigado mais uma vez, parabéns para o Câmera Velha, parabéns pra todos nós. Falando sobre o Lomocrome Purple 400, esse filme que o Otacílio me mandou duas unidades, eu usei ele fotografando num distrito aqui próximo a Londrina. É um filme que a característica mais óbvia dele tá na cor, tanto que até no nome dele tem purple, ou seja, ele tem essa coloração mais roxa, totalmente com aberrações, então ele muda totalmente a característica do que a gente tá acostumado dos filmes. Ele traz esses tons de roxo, mas ele traz não um tonzinho, ele traz uma aberração mesmo, transformando tudo num tom muito roxo. Aí eu parei, hoje, enquanto eu tava editando esse vídeo, eu comecei a pensar, por que ele leva o nome Lomocrome se ele é um filme negativo, não sei se dá pra ver aqui, então ele é um filme negativo, que ele traz aqui na bula dele a revelação como processo C41. Aí então eu comecei a pensar o por que que ele trazia o Lomocrome, sendo que ele não é cromo. Será que esse filme talvez ele seja um cromo que quando revelado no C41, no processo normal de revelação de negativos, ele acontece, aquela revelação cruzada? Não sei, se você sabe mais sobre esse filme, sobre a história dele, eu não estudei sobre ele, deixa aqui nos comentários, tá? A minha impressão é essa, que na verdade isso aqui é um filme cromo, que eles mandam revelar em C41, e aí é onde acontece toda essa aberração de cores, né, transformando tudo que é roxo. Lembrando que nesse caso, né, o negativo aqui, ó, ele tá com um tom bem esverdeado, quando a gente converte essas cores, ele fica roxo. Assim, é legal você ter essa experiência, essa aberração toda nas cores, mas como eu gosto muito de fotografar pessoas, eu achei que ele altera muito o tom de pele, então, talvez, na fotografia de paisagens, de arquitetura, de alguma coisa nesse sentido, ele fica mais bonito, tanto que aqui eu fotografei as duas formas, fotografei arquitetura, um pouquinho de paisagem, e fotografei pessoas também. eu achei que ele fica melhor fotografando paisagens, né, sem pessoas, justamente por ele alterar tanto assim o tom de pele, mas eu gostei bastante em relação ao vídeo, aí vocês vão ver que eu tô utilizando a Pentax 67, a minha nova Pentax, agora eu comprei uma outra nova aqui, que tem manopla, fotômetro, usei a 105 milímetros e usei também a 45. Só um parêntese aqui, pessoal, eu tô com uma Pentax à venda, uma Pentax 67 também, com uma lente 135 milímetros f4 e também a 45 f4. Então eu tô vendendo as duas, qualquer coisa manda direct pra mim lá também que a gente negocia. Tem várias câmeras que estão nos destaques dos stories do Instagram, tem várias câmeras à venda lá. Isso aí é uma coisa que eu decidi fazer de um tempo pra cá, né, não me livrar da coleção, mas passar um pouco pra frente das câmeras que eu tenho, ficar só com algumas mais, que eu tenho um apego maior assim, porque eu vejo que tem muita gente buscando fotografia analógica, mas não tá encontrando câmeras, né, então eu falei, bom, então se eu tenho tanta câmera parada assim, vamos compartilhar um pouco, tá? Então, Lomocrome 400 com a Pentax 67, que é o formato que eu mais gosto no médio formato, 105 milímetros, 45 milímetros, é isso, fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixa aqui o seu gostinha pra nós, deixa nos comentários o que vocês acharam do filme, das fotos, espero que vocês gostem, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Música 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 Fantástico esse espelho Uhum. Uhum. Se você chega falando, deixa eu tirar uma foto, você está querendo tomar do cara. Se você oferece a foto e fala, você quer uma foto, você está querendo entregar. E aí é muito mais fácil. E aí é muito 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 fácil. E aí 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 E aí